Sete horas, dez minutos, estamos de volta e com o futebol pela Série A o Atlético venceu fácil, praticamente já rebaixado para na clube. Faltam agora somente doze jogos para o fim do Campeonato Brasileiro e a vitória deixou o Furacão muito bem na briga até mesmo por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Rafael Veiga, Pablo e Marcelo Cirino marcaram os gols da oitava vitória seguida atleticana na Arena. O rubro negro subiu, na verdade, para a nona posição, seis pontos acima da zona do rebaixamento. E o tricolor, esse sim, continua afundado na lanterna.